A Empresa Pública da Rádio e Televisão de Timor-Leste e a Embaixada da Coreia do Sul discutem cooperações para desenvolver o órgão de comunicação social. O presidente da RTTL e o embaixador sul-coreano reuniram-se hoje para abordar a parceria entre ambos. O protocolo da cooperação incide sobre o desenvolvimento do meio de comunicação social. O diplomata de Seoul manifestou a prontidão do seu governo de apoiar a RTTL com capacitação de recursos humanos através da realização do estudo comparativo. A RTTL deverá também estrear alguns programas da Coreia do Sul como o Festival de Taekwondo e outros de natureza educativa. O líder da Empresa Pública, por sua vez, considera importante a parceria entre ambas as partes. Rony Silva, Domingos de Deus, na reportagem.